Vamos começar hoje uma nova série de 5 minutos falando sobre na direção certa, ou andando na direção certa. Olha a importância de eu e você caminharmos por onde precisamos caminhar. Veja, eu quero fazer uma declaração dizendo que não é caminhar por onde eu quero caminhar. Me perdoe ter que falar isso, mas gente, isso aqui é fundamental. Mas é caminhar por onde nós devemos caminhar. Essa é a nossa jornada cristã. Essa é a jornada que está por toda a Bíblia, toda essa proposta de Deus para a minha vida e para a sua vida. É uma proposta inserida nele, num plano, num propósito maravilhoso que ele tem para a tua vida como para a minha vida. Alguém lembra de Jeremias capítulo 29, no verso 11? Deus dá essa declaração e continua sendo o mesmo. Eu é que sei que planos eu tenho a teu respeito, Elinho, para te dar paz. Paz no original, gente, é tudo aquilo que Deus é em termos de manifestação. A sua bondade, misericórdia, compaixão, cura, transformações, vitórias, tudo isso lá para dar o fim que você deseja. Então, na verdade, nós caminhamos pela direção de Deus, que essa é a direção certa, para que nós possamos ver tudo aquilo que está no nosso coração sendo cumprido na nossa vida. Entende, gente? Então, você vê, várias passagens bíblicas mostram isso. Não só no Novo Testamento, mas também no Velho Testamento. No Salmo 32, por exemplo, verso 8, está escrito lá, Leilinho, eu vou te instruir, eu vou te ensinar o caminho que você deve seguir. E sobre as minhas vistas eu te darei conselho. Veja, gente, é uma assistência. Deus está comigo assistindo essa minha caminhada na direção que Ele tem proposto. Essa é proposta. Essa é a direção que nós precisamos caminhar. Por exemplo, Isaías, capítulo 48, verso 17, está escrito lá, Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor, o teu Deus, Elin, que te ensina o que é melhor para você e que te dirige no caminho que você deve ir. Não o caminho que eu escolho, entende, gente? Mas um caminho que nós devemos andar. Grande segurança há nesse conteúdo. E aqui eu quero passar isso para o meu coração. De repente, eu tenho certeza que através dessa série você vai ser despertado a mudar, a compreender que nós não dirigimos a nossa vida. Deus governa e dirige. Nós seguimos a Ele. Eu tenho muitas coisas para falar maravilhosas ao teu coração. Mas vamos continuar? Jeremias, capítulo 10, verso 23, está escrito lá, Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha dirigir os seus passos. Olha que coisa interessante. Quer dizer que então quem determina o nosso caminho é Deus e Ele direciona os meus passos perfeitamente. Essa é a jornada. Por isso que esse é o título daquilo que nós vamos falar nesses próximos capítulos. Andando na direção certa. Andando na direção certa. Guarda isso no teu coração. Eu sei que esse é o teu desejo. É o meu desejo também. É o desejo de todo aquele que genuinamente ama a Deus e quer ver resultados de Deus na sua vida. Quer ver o cumprimento das promessas de Deus na nossa vida. Tem tudo a ver, gente, com o nosso estilo de viver, ok? Veja, Romanos capítulo 8, no verso 14, só para sacramentar isso que a gente está conversando, está escrito que todos quantos são dirigidos, guiados pelo Espírito de Deus, a Bíblia diz que são filhos de Deus. E sabemos que o Espírito Santo nos guia e nos dirige através da sua palavra. E talvez isso não seja ainda um fundamento na tua vida. Mas eu quero declarar que, veja, a palavra de Deus, ela é o nosso estilo de vida que mostra como nós precisamos ser guiados e dirigidos por Ele. Ele é que mostra. A palavra, o que ela disser é o caminho que eu tenho que seguir. Muitas coisas eu quero te explicar, mas isso é super interessante. Em João 14, no verso 6, diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele não é só a vida, a verdade, Ele é um caminho a ser seguido. Então a sua palavra é um caminho, é uma direção a ser seguido. E por isso, então, nós vamos chegando lá e nós vamos andando nessa direção e nós vamos ver os resultados de Deus na nossa vida. Deu para pegar isso e compreender um pouquinho? Nós vamos continuar falando sobre esse assunto. Não deixe aí de curtir o nosso vídeo, deixe um comentário, é muito importante para a gente. Se inscreva no nosso canal e você pode marcar um amigo seu aí para que ele possa estar assistindo, se é que ele está com dificuldade dentro dessa área ou ele precisa de uma palavra. Show de bola e nós vamos ver no próximo capítulo. Um abraço.